Salve, salve galerinha BR, serão todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, no nosso vídeo de hoje estarei jogando junto com vocês Resident Evil Zero. Bom, esta versão do jogo é a mesma versão lançada para o GameCube no ano de 2002, depois lançada para o Nintendo Wii em 2008 e agora remasterizada totalmente em HD com som 5.1. Uma nova textura incrível lançada agora em 2016 para Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One e PC, tá bom? Eu vou conferir junto com vocês a versão do game para Xbox 360, eu espero que vocês gostem do nosso vídeo. Lembrando a todos vocês, se caso você ainda não tenha a versão do game que é por RGH, pode dar uma conferida aqui embaixo na descrição do vídeo, pode conferir nossa fanpage e pode conferir também os comentários aqui no próprio YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos apertar aqui o botão Start e vamos conferir aqui então um pouquinho do game. Apretei aqui o botão A, vou escolher, deixa eu falar do Start, né? Apretei o botão A, vou escolher aqui o sistema de armazenamento onde eu quero que salve o game, beleza? Deixa eu apertar o A aqui, tá checando os dados já existentes no meu sistema de armazenamento para que possa então salvar o jogo. Bom, assim que você adquirir o game vai ter então o load game para você continuar de onde você parou, a nova função do novo game, options, extras, são sempre, nós temos aqui no setor de extra, nós temos o manual que é o controle, né? Que vai indicar para você quais são as funcionalidades que você pode utilizar durante o game, beleza? Ah, lembrando que no manual nós temos então não só o manual do controle, mas também temos o manual de outras coisas, como aprendendo a menus, aprendendo a ver as barrinhas, o sangue sobre o setor de extras, sobre os personagens, cada tipo de item do personagem, que você tem sempre que ficar atento e entender para que serve as principais coisas, principalmente a tinta para você poder utilizar o save game que as famosas, na maquininha de escrever, né? O famoso checkpoint ali para você poder salvar. Então, tá aqui o famoso manual do game, depois nós temos o setor de galeria, na onde você pode também, como é que eu diria, individualmente ali selecionar os setores e ir desbloqueando durante o game. Nós temos quatro abas a serem desbloqueadas, tá? No meu teste aqui no game, eu desbloqueei pouquíssimas abas, como o prólogo ou como a inicialização aqui do game inicial, mas é apenas para poder mostrar para você. Aqui embaixo nós temos o setor de créditos, em cima, em options do game, nós temos os seguintes itens, tá? Nós temos o setor do display, na onde você pode escolher entre o modo original do game e o modo right screen, que é o modo estendido da visualização da imagem, tá? Nós temos também o setor do áudio, na onde você pode definir se você usa TV ou se você utiliza home teacher, pode selecionar aqui também. Se você está utilizando o subwoofer, pode selecionar entre on e off para ligar ou não, tá? Se você quer diminuir ou aumentar o volume da música durante o game, ou o volume dos efeitos e o volume dos diálogos também podem ser controlados por aqui. Aqui embaixo também nós temos o setor do controle, onde nós poderemos escolher entre tipos de controles diferentes e para cada controle sempre existe então uma funcionabilidade diferente, tá bom? Na onde nós podemos trocar os personagens, entre outras coisas, então eu vou escolher aqui o A mesmo, é o famoso padrãozinho. Aqui embaixo no setor aqui a gente pode controlar o brilho, tá? Se a gente quer brilho, textura, se a gente estiver utilizando a TV monitor também diretamente no console podemos ajustar, tá? Eu deixo aqui em 70, vocês podem deixar o brilho no tamanho que vocês quiserem. Aqui embaixo nós temos o setor de linguagem, este jogo que eu estou utilizando da versão de Xbox 360, ele traz suporte ao idioma inglês, francês, espanhol, delxa, italiano, japonês e o inglês novamente. Galera, como eu irei habilitar as legendas para vocês, eu vou estar deixando aqui o modo espanhol, tá bom? Para a legenda poder aparecer em espanhol. Então está aqui, ó, todo o idioma agora do jogo está em espanhol, tá bom? E a última opção que é atrás, né, que seria a opção voltar, é para simplesmente nós inicializarmos o jogo. Então vou colocar aqui, nova partida, o modo normal do jogo. Beleza? Aqui eu posso mudar a primeira opção aqui em cima entre o modo 16x9, que é o modo de visualização de tela, tá? Que é o widescreen 16x9 e 4x3 é o modo original do jogo. Embaixo é o setor do controle. Se eu quero os controles originais, os controles atualizados, eu dou preferência para os controles atualizados e adaptados para o Xbox 360. E aqui embaixo, se nós queremos ou não habilitar as legendas que são subtítulos, eu irei deixar habilitado e apertar o botão A para poder inicializar o game. O prólogo eu irei pular, tá bom? Que é a famosa quetsine inicial do jogo, para ficar um pouquinho mais dinâmico e é lógico a gente se dirigir diretamente para o que importa, que é jogar o game, tá bom? Galera, eu irei jogar basicamente uns 15, 20 minutos do jogo inicial, para a gente poder testar e eu mostrar um pouquinho para vocês do game, tá? Bom, vamos aos comandos básicos, seguindo as orientações dos controles que eu escolhi agora com vocês em vídeo, tá? Então, vamos lá. Bom, apertando então o botão RB do controle, nós podemos apertar e simplesmente para atirar, segurando o botão RB e apertando o botão A com o botão RB pressionado. Se a gente quiser recarregar a arma, a gente tem que parar em algum local, tá certo? Um local que a gente quiser, devemos parar, segurar então o botão RB pressionado e apertar o botão B do controle para poder recarregar a arma. Com o analógico direito, com o esquerdo, perdão, nós controlamos então o nosso personagem como sendo principal. O analógico direito seria o personagem sendo aleatório, ou seja, mais para frente nós iremos encontrar outros personagens, iremos então poder controlá-los com cada analógico em si, tá certo? Bom, o botão X então te dá acesso ao menu do game, tá? Trazendo todas as informações como em cima, como aliados, mapas, arquivos, opções. Lembrando que as opções podem ser alteradas também entre a forma ali de visualização do tamanho do game. A gente pode também, o setor de áudio, controles, o brilho. Aqui nós podemos também ajudar diretamente para o menu principal, se a gente quiser usar. E aqui para poder voltar como nós já tínhamos utilizado lá no início do nosso jogo, tá bom? Apertando aqui o botão B, lembrando que o botão LT te dá um atalho para você ir diretamente para o mapa, tá? Então você pode escolher onde você quiser, se caso você quiser utilizar o botão de atalho, é o LB do controle do seu Xbox 360, já te dá acesso ao mapa caso você esteja perdido, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui o game para a nossa jornada, para vocês entenderem um pouquinho. Abrimos então a nossa primeira porta aqui no jogo. Nossa, mano. Bom, vamos à dica importante. A dica importante é o seguinte. Quando você estiver próximo ao zumbi, ao você apertar o botão RB do seu controle, ele irá mirar automaticamente no zumbi mais próximo, tá? Essa dica é legal, porque ela evita que você guarde ou gaste munição à toa. Então, onde você estiver durante o jogo, você aperta o botão RB e ele mira automaticamente no zumbi mais próximo, tá? Assim, evitando que você perca munição desnecessariamente. É uma dica muito bacana que eu estou passando para vocês. Vamos subir um pouquinho essa escada e ver o que temos aqui para cima. Vai que nós temos alguma coisa legal aqui. Já começamos com uma plantinha verde para curar nosso life. Vamos ver aqui, Ribbon. Beleza. Deixa eu ver aqui. Fechado. Ótimo. E vamos continuar a nossa descida. Beleza, deixa eu ver aqui. Opa, mais um zumbi, mano. Ó, RB. Ah, não. Metacor, velho. Putz, mano. Que zumbi chato, velho. Ah, aqui tinha acabado minha munição, mano. Tem dois, mano. Nossa, só porque eu... Opa, tá vivo ainda, hein. Ó, essa aqui tá com cara de que tá respirando, hein. E aí, seu zumbi. Tava com cara de que tá respirando aquele ali. Vamos lá. Bom, nós temos aqui um corredor com duas portas. Primeira porta. Vamos ver o que temos aqui. Certo, diário. Opa, munição, hein. Nossa, galera. Tô mal ali no meu life. Vou ter que usar a nossa plantinha, hein, mano. Apertando o X para o menu. Vamos escolher aqui nossa plantinha e vamos usar ela. Beleza. Ué, eu não usei, não. Usei. Tava mal no jogo mesmo, hein, galera. Boa. Ótimo. Mais uma porta para a gente entrar. Deixa eu ver o que temos aqui no 201. Tomara que tenhamos alguma coisa legal aqui, hein, mano. Deixa eu ver o que temos aqui. Opa. Nosso somzinho. Nós temos então a tinta, meu. Aquela famosa cinta de tinta que seria a fita, né. Para a gente poder utilizar aqui, ó. Na impressora. Ou seja, na máquina de escrever que seria o nosso checkpoint. Pegamos aqui mais uma plantinha. Deixa eu já usar. Eu quero deixar o meu save bem 100%. Então, opa. Deixa eu apertar aqui o X. Eu vou utilizar ele 100. Tá aqui agora a minha situação do life está bem, tá. É importante você sempre ficar atento à barrinha ali do seu status do life, tá. Onde o meu está verde ali, ó. Igual batida do coração. Ficou vermelho, meu amigo. Utilize o que você tiver de life para você poder restaurar o máximo possível do seu life, tá. E seguir. Bom, eu vou cobrir aqui um save que eu já tenho na minha máquina. Então, eu vou vir aqui e vou cobrir. Tá procurando. Tá aqui o primeiro save que eu já tenho. Eu vou cobrir ele. Pronto. Vou cobrir o meu save. Sempre você vai utilizar para cada save, para cada checkpoint, você vai utilizar a sua tinta. Observa. Nós ainda temos duas aqui, tá. Para a gente poder utilizar. Então, beleza. Tá aqui. Vamos nessa. Vamos sair da porta. Nosso checkpoint está aqui já. A gente pode ter uma informação sobre o fugitivo, de um documento encontrado no rec. Vagão. Billy Cohen matou as tantas pessoas como 23 pessoas. Toma. 23 pessoas. Nós também confirmamos que você foi institucionalizado. Então, mantenha sua guarda. Você pode me ouvir, Rebeca? Pronto. Estou alerta, Rebeca. Você não pensou duas vezes antes de você matá-la. Enrico! Capitão! Olá? Olá! Beleza! Então, vamos nessa, mano. Eu sei o que Ribbon. Porta trancada. E vamos nessa. Vamos ver se eu consigo achar. Pelo menos... Opa! Necessidade. Vamos nessa. Vamos utilizar a nossa chave aqui. Opa! Opa! Vai ser perigoso daqui. Por que não vamos co-operar? Co-operar com você? Escute, pequena, garota. Se você não se notou, tem algumas coisas muito preocupadas sobre esse trem. E eu, por exemplo, quero sair daqui. Eu não acho que nós vamos ter uma chance de fazer isso em si. Você expectou que eu me confiar em você, uma felona querida? Eu não preciso da sua ajuda. Eu posso lidar com isso de minha própria. E não me chamo de uma ajuda. A minha filha pode cuidar dela mesma, cara. Você está muito nervosa. Você está se achando, hein? O nome é Rebeca Chambers, mas isso é o Oficio Chambers para você. Beleza, então vamos lá. Deixa eu ver aqui um documentico de leve, né? Aqui, uma porta trancada. Ela abre automática. É uma porta automática. Beleza. Não temos acesso a ela ainda. Vamos nessa. Vamos subir aqui a escada um pouquinho. E ver o que nos espera. Outra trancada pelo outro lado. E mais uma Kitsine, galera. Dá uma olhada. Oh, senhor. Está pegando fogo na mesa aí, tiozinho. Existe-me, senhor. 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 Ixi. Ixi, que merda, velho. Putz. Nossa. Ferrou de vez, mano. Deixa eu esconder aqui um pouco para cá, de pouca distância. Ah, já não tem o life, mano. O pouquinho que tem, o cara quer atirar ainda. Sacanagem. Ah, tiozinho. Para, mano. Nossa. Acho que morri ou eu matei? Nossa. Explodiu o cara, velho. Você está bem? Você está bem? Quem é esse cara? Quem está controlando o treino? Vá e veja o primeiro carro de ferro. Escute. Nós temos que cooperar com os outros de agora. Você entendeu? E aí, está de acordo? Não vai estar? Bem, eu não... Acorda, garota. Ou talvez você goste de ser um peito. Tudo bem. Mas você só lembra, eu vou ser um peito. O negócio começou a ficar frio. Feio, tem que ter o de acordo mesmo. Tem que concordar. Opa, muniçãozinha? Suave. Beleza, mano. Se a gente ver alguma coisa, a gente avisa sim. Pode ficar frio. Muito bem, agora a gente pode, então, controlar dois personagens, tá? Nós podemos cambiar entre eles. Podemos utilizar o direcional para sempre, para a gente poder usar ele como primário. Lembrando que o nosso primário é o direcional esquerdo. E o personagem secundário é, então, o direcional direito, tá? Os analógicos direito. Podemos jogar em equipe ou somente com a gente. Podemos também trocar por ambos. A gente escolheu um direcional analógico direito ou esquerdo que a gente prefere. A gente pode sempre utilizar o botão back do controle para trocar os personagens e fazer aquele personagem seguir, então, para aquele determinado direcional. Apertando o botão Y, nós podemos jogar com aquele personagem diferenciado. Podemos jogar com um ou com outro, independentemente de onde esteja durante o jogo, tá? Em determinados pontos, nós iremos ficar somente com o personagem encurralado. Precisaremos da ajuda, então, do outro personagem para poder escapar de um determinado ponto durante o jogo. Então, vamos às explicações básicas. Estou jogando com ela agora. Agora, ela estou controlando com o meu direcional esquerdo, tá? Agora, ele estou controlando com o meu direcional direito. Observe, eu estou totalmente com o controle de direção dele. Se eu quero controlar com o direcional esquerdo ela, eu aperto o botão back e, automaticamente, eu vou conseguir controlar sempre com o analógico direito. Então, observa, está aqui com o meu analógico direito o meu personagem principal, tá? Eu quero pedir para ela seguir-me, ou seja, ela sempre ir me dar uma cobertura, seguir, fazer o que eu estou fazendo. Eu vou sempre apertando o botão back do controle também. Opa! Apertando o botão Y, eu posso trocar entre um personagem e outro, beleza? Para mim poder definir como principal. Então, onde eu estiver, vamos supor, eu estou jogando com o meu analógico direito, tá? Eu quero trocar agora de personagem, eu quero jogar com ela, com o meu analógico. Então, eu vou definir ela como principal, apertando o botão Y, para mim poder trocar entre um personagem e outro e eu ter acesso a outras áreas do mapa. E é lógico, começarmos mais uma aventura, tá? Apertei agora o botão LT para mim poder determinar o mapa. Ali está o triângulozinho vermelho e o azul, que é eu e ela aqui no vagão, tá bom? E agora o vagão começou a andar e é muito interessante. Vai ter muita história e muito enredo. Bom, galera, eu joguei um pouquinho junto com vocês do Resident Evil Zero. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando a vocês que se você quiser a versão para RGH, dá uma olhada na descrição do vídeo, dá uma olhada nos comentários, dá uma olhada na nossa fanpage. Em todo lugar vai ter a versão para vocês, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like para dar aquela grande ajuda na divulgação do nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui com o nosso vídeo de hoje. E vale lembrar que se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu quero desejar a todos os amigos aquele grande forte abraço e até a próxima. Valeu!